Então galera, vocês me perguntam muito como é que eu faço pra pegar peixe, os peixes que você vê que eu crio E vocês tem muita dúvida que eu já fiz vários vídeos aqui pescando, mas só armando o engancho Botando uma armadilhazinha, mas eu mostro pra vocês os peixes que eu peguei né Agora dessa vez eu vou mostrar pra vocês, eu pegando os peixes lá no engancho Botando as armadilhas aqui dentro e tirando o peixe e eu mostro pra vocês É isso aí galera E se esse vídeo aqui bater a meta de 3 likes, como no vídeo passado bateu a meta de 2 likes Se esse vídeo bater 2 likes nesse vídeo, eu vou sortear um abacate aqui no canal E não se esqueça de se inscrever no canal, curte e compartilha esse vídeo Olha só aqueles pontinhos brancos ali, 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 tem outro ali Eles tudo são armadilhas, então os peixes bem grandes arrodeando eles lá Olha a abelinha aí que vocês já viram no vídeo, briga de cão e gato Aí a abelinha, e ali ó, o vungo jaro É o jaro, ali a abelinha, riba ela aí Aí a abelinha que tem a madura aqui no meio das negadas E essa daí é doida Porque ali tá o engancho que eu vou já ali reparar ali Então galera, eu vou aqui pegar aqui o Reparar que o engancho tem peixe aqui Tô com muito com medo aqui de derrubar aqui O microfone aqui, sei lá Fica aí E vou reparar aqui, viu Aqui tem Tô com medo, hein pessoal Aqui tem um jacaré Porque aqui tem jacaré Aqui eu crio peixe aqui também Porque Deixa eu ver aqui Botei quase ainda agora aqui Não sei se tem peixe ainda não aqui, hein Tá com mais ou menos 10 minutos que eu botei aqui Deixa eu ver se tem peixe aqui, menino Até agora Até agora eu não achei nenhum ainda não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho